Sim, chegou aí o nosso Wayakos de Garuda no servidor de teste, nesse vídeo eu vou fazer um react pra vocês do vídeo do Kax, que ele apresentou os bônus de pavilhão, que eu não ouvi ontem no vídeo, e também a descrição das skills, e tudo que eu entendi no vídeo, referente ao que poderia ter mudado na sua, como fala, na sua gameplay, aconteceu aquilo, mas a skill que foi alterada não foi como eu imaginei, então vou explicar isso no vídeo de hoje, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que você ia Awakening, então bora lá, estou aqui no vídeo do Kax, vou deixar o canal dele no comentário fixado, que ele postou dois vídeos, esse daqui somente com texto, e o outro com ele explicando, lembrando que o Kax fala em espanhol, então quem manja de espanhol e entende mais ou menos, vai conseguir entender ele também, beleza? Não esqueça do like, tanto no vídeo do Kax, caso vocês conhecerem o canal dele, quanto nesse vídeo aqui também, beleza? E se inscrever se possível, fechou? Então bora lá, vamos conferir aqui então o vídeo do Kax Então aqui ó, chegou a pele renascida aqui do do nosso Ayakos é assim que chegou no servidor de teste é, quando ele vai vai passando o vídeo aqui, deixar um recado pra vocês que hoje eu devo fazer live de Underwing, entre 10h30 e até meio-dia quem quiser chegar lá pra bater papo comigo né, eu estarei lá ao vivo e amanhã, sabadão, vai ser o dia que vai chegar o Kardia então vou soltar o vídeo de invocações dele de manhã e na parte da manhã mesmo eu estarei fazendo um live que tem que ser Awakening, né, amanhã, sabadão procurando ele no PVP primeiro dia de Duelos Galácticos, pra gente fazer o vídeo apresentando ele aí pra vocês e um comparativo de Suki vs Card também que vai ser os três vídeos dos quatro do sábado e domingo aí pra vocês, beleza? Então vamos continuar aqui que é o bônus de pavilhão ó, bônus de pavilhão, não, bônus de de peça que ele vai ter eu não gostei do design da armadura dele ali, velho faltou um vaso ali pra ficar legal aqui, né nossa, eu não gostei não foi um desenho das piores armaduras mas enfim, né, eu acho que o desenho do Ajax original deve ser isso mesmo ele tá sentado do nada ó, ele vai mostrar um resumão dos bônus aqui então vou falar dos bônus pra vocês aí e nesse resumão tem um erro eu traduzi, um erro de digitação dele aí tem 40 pontos de velocidade no casco não sei o que seria casco, mas é uma peça aí 3% de resistência e de status ele vai ter 120 pontos de ataque aqui com as asas, perna, 200 pontos de PV mais 20 pontos de velocidade será que que é isso? então ele vai ter um total de 60 pontos de velocidade a mais então ele que tem 258 base vai para 318 se não estiver errado aqui tá errado, 200 pontos de velocidade nada a ver, né, 200 pontos de velocidade ou seria ataque ou seria PV mas eu traduzi e é PV que ele vai ter então no total ele vai ter aqui 400 pontos de PV bônus mais 120 de poder de ataque cósmico, tá esses são os bônus totais do Ayakos então bônus da Orna o que mais é relevante é a Speed então aqui ele vai mostrar o bônus de pavilhão que vai se tornar um personagem meta também ele tá errado aqui, tá bugado porque ele tá com a imagem ainda do Ayori Divino ainda não fizeram o design aqui dele mas o bônus tá diferente do Ayori Divino o Ayori Divino não dá esse bônus dá crítico e crítico aqui é 220 pontos de ataque cósmico e 3 de velocidade se tornando ainda uma peça fundamental pra você despertar afinal de contas mesmo que você não queira jogar com o Ayakos não queira gastar livros nele não conseguiu cópia o suficiente pra deixar ele jogável tem que despertar ele pra aumentar a velocidade da sua conta pra você não ficar jogando sempre depois você tem a mesma Speed que os inimigos mas eles tem mais bônus de Speed que você então é isso né, você tem dupla Speed em todo mundo mas o inimigo tem mais bônus beleza então esse daí é o bônus de pavilhão dele agora ele vai mostrar as Skills do Ayakos cara e ele só foi alterado uma Skill né ele tá mostrando aqui a Skill 2 dele como vocês podem ver aqui na Skill 2 dele tá com a mesma quantidade de formações 520% tá aqui ó só que aqui é ao contrário no BR né depois quando volta solo então é a mesma alteração ele não fala aqui que vai acertar 3 alvos a mesma coisa é a Skill 3 dele também e é o alvo perde 40% vamos pegar o Level 3 aqui né o alvo perde 25% mais 25% né 2,25% aqui e tem o 65% também né e aqui ó cadê o Level 3 tem o 65% então a Skill 2 e 3 embora os efeitos na animação estão diferentes na descrição elas não foram alteradas na verdade a passiva que altera a Skill beleza então é isso essa Skill aqui que vai ser a Despertada tá e aqui ele fala o que que acontece aqui na verdade ele você despertar a personagem ele buffa as outras duas Skills então é isso quando você usar a Skill 2 ganha uma bônus de velocidade eu entendi que era ação ou rodada extra mas ele não ganha rodada extra bônus de velocidade aumenta a dupla resistência que é defesa cósmica e defesa física em 30% aqui no Level 5 tá galera e a velocidade em 25% eu não sei o que que é se ganha uma velocidade de Kondo enfim mas vamos lá aqui ele ganha velocidade também 25% esse buff dura uma ação dele ou seja quando você usar na próxima vez dele ele vai ficar com esse bônus e vai usar a Skill 3 dele que ele suga né a vida e o ataque do inimigo depois que ele sugar a vida e o ataque do inimigo ele vai perder esse bônus porque esse bônus só vai durar depois que ele usa o voo da Garuda na hora que ele suga a vida ele já vai ficar uma rodada sem o bônus beleza a menos que você faz o loop de duplo turno aí ele sempre vai ficar com esse bônus que vai ficar fantástico com o M&M e Luna né lembrando que como ele ganha bônus de speed fica mais chato sincronizar também é a mesma vibe do Shum mais rápido que ele né aqui o ideal seria o Shum mais lento do que ele que na verdade seria o melhor combo é o Shum mais lento do que ele veio de dúvidas mas como ele ganha bônus de speed também vai ser ainda melhor então quando se solta o inimigo o objetivo golpeará os caras de velocidades dianteiro e traseiro né os mais próximos mais rápido e mais lento é como falo na fila direita e esquerda do alvo né aqui como eu falei ontem também vai causar tordoamento e vai ter um acerto de status de 50 e 5% tá certo isso no level 5 é um acerto de status pra quem não se lembra do Cain no level 5 então pra quem joga de Cain ou enfrenta o Cain e fala ah mas o Cain ele dá muita flopada no acerto de status dele e tal é o 55% é vai ser a mesma vibe galera é até pior né porque o Cain ele consegue chegar a mais bônus ainda ele consegue aumentar o bônus dele mas esqueci eu não vou ficar lendo a skill do Cain agora não então ele vai ficar mais difícil ainda pra congelar seria mais ou menos a vibe do Camus de Aquário só que nós não somos acostumados a cosmar o Ayakus de acerto de status então teremos que mudar a build do Ayakus para uma build de speed mais acerto de status eu o colocaria dá pra usar Ayakus lento também vai aí de acordo com a estratégia de cada um beleza mas vai ter que ter acerto de status dificultando aí outro sub-atributo que você poderia colocar mais tá então enfim e tá quando lança em um aliado obtém um escudo de 600% de ataque cósmico durante duas ações dos 600% de ataque cósmico do Ayakus se eu não me engano então você vai fazer um aliado voar eu li um comentário falando que o aliado não perderia sua ação e ganharia o shield não o aliado tá perdendo a ação e ganha o shield tá então é isso um aliado meu tá controlado por exemplo aí eu posso fazer ele voar e ganhar o bônus mas eu não acho interessante usar aliado essa coisa de usar aliado talvez mais interessante em PVE não sei mas é muito raro alguém usar aliado né e o outro aqui que é a ilusão galáctica que é sua skill 3 simultaneamente libera uma ilusão nos caras de velocidade dianteira caseiro né nos laterais do alvo principal causa cerca de 50% de efeito nos laterais né ele que vai causar metade dos efeitos em quem tá na lateral e no alvo principal o efeito máximo tá o aumento o aumento do poder de ataque do objetivo é de 100% eu acho que do alvo principal é de 100% e a recuperação de vida do Ecos se eu não me engano é Ajax acho que ele recupera 100% da vida do Ajax o que ele sugar vai recuperar o que ele sugou em vida né porque aqui pelo que parece eu acredito que o alvo de vida talvez não seja 100% no level 5 né a recuperação do do sei lá o que será convertida em escudo acho que aqui é tipo quando passa do seu PV máximo ele tá lá com 90% ele recuperou 30% ele vai ficar com 20% de shield tá e pode ser no máximo 50% de shield ele pode gerar de acordo com o seu PV máximo também e dura uma rodada tá então seria isso aqui ó isso mesmo tá vendo ó esse 100% o que ele vai sugar só que aí eu não sei se ele vai sugar o 100% do alvo principal e vai somar com 50% dos alvos laterais tá isso aí não ficou claro pra mim mas se não sugar vai ser a descrição da skill 3 dele como é hoje né praticamente só vai sugar um bônus aí da vida extra do inimigo mas não deve sugar o ataque cósmico também né quer dizer pode sugar o ataque cósmico do inimigo também então não sei se vai somar pra ele beleza então é isso esse aí é o Ayakos vamos conferir agora uma gameplay deixa eu passar aqui pra frente então pra quem viu o vídeo de ontem já tá sabendo mais ou menos agora mas vocês poderão perceber aqui ó aqui já tá com a sua skill despertada né tá com o design bem mais da hora pra variar aqui ó o garuda já focado numa self no rostinho dele aqui ele de longe né então aqui ele fez o alvo voar como aqui todos os inimigos tem a mesma speed não dá pra saber quem é o da direita esquerda dele né a fila aqui é bem aleatória mas vamos dar um pause no momento que ele cair ó aqui tá os buff tá vendo buff de speed alguns buff aí de defesa e ele usou ele usou víbora de chifres interessante né ativou a víbora de chifres que eu acho que eu nunca usei ele como atacante e aqui ele causou dano ó então no alvo principal 100% do dano e nos alvos laterais metade do dano obviamente esse dano não vai ser igualzinho aqui no pvp porque cada personagem tem sua defesa então sua resistência a dano cósmico e tal então vai variar aí um pouquinho mas a gente viu aqui que no alvo principal o dano vai ser maior beleza e aqui ele atordoou os dois e teve aquele buff né ele fica aqui que é só pro ataque básico se eu não me engano ele causa mais dano no alvo que tem debuff aqui poderia estar aproveitando mais esse debuff né enfim se ele vai causar mais dano no alvo que tem isso daqui se ele repetir o ataque por exemplo né mas quem sabe aí no futuro o balanceamento aqui ele vai aí o cool time né ele continua com o cool time aqui ó tá vendo ele causou aqui 40k nesse alvo e 20 mil nesses dois como a fila que não é na sequência que a gente visualiza aqui em cima então esse último aqui por exemplo ele poderia acertar alguém que tava no início ou no fim aqui né que nem não daria pra saber ainda tá com o design do dano verdadeiro né ou seja isso daqui anula a defesa do inimigo e aqui ele já perdeu os buffs que ele tem do defesa da speed que ele teve aí ele ganhou o buff de shield e ganhou o buff de ataque né se não me engano ele ganha buff de ataque deixa eu ver aqui aqui ó e ganha ataque equivalente a perda do alvo e como eu citei eu não sei se ele vai pegar dos 3 ou somente do alvo principal ele colocou aqui também o tornadinho mas isso aí é só pra ataque básico que ninguém usa né ele tá recuperando vida aqui eu não sei porque eu não sei se ele tem roubo de vida aqui tá mostrando os bônus que ele tem aqui é o bônus de ataque cósmico que ele teve com sua skill 3 tá certo aqui é os bônus que não sei que que é isso aqui também de ataque físico olha lá ele não tem roubo de vida eu não sei porque que ele ganhou vida aqui tá galera e agora tem que ficar prestando atenção aqui no card essa galera que ganhou roubo de vida no oitavo sentido e tal beleza ele vai fazer aí o mesmo efeito aqui ele fala aliás a velocidade do ícone ganha velocidade cada vez que usamos o exílio o bônus de velocidade se perde na próxima ação tá aqui todos os bônus aqui do Ayakos vai ter um momento aqui que ele vai usar o na luna tá certo cara o Ayakos eu acho que ele vai virar meta eu tenho quase certeza que ele vai virar meta aqui ele vai usar na luna e a gente vai ver que a luna vai ganhar o shield mas não vai ganhar o uma ação olha lá ela ganhou o shieldzinho aqui esse buff mas aqui não tem nenhum efeito visual de shield né achei isso aí um pouco confuso mas ela não ganhou a vez olha lá agora ela ganhou o shield depois que ele usou a skill talvez o efeito só ativa porque já tava na vez do Ayakos não sei porque que aconteceu isso não tá galera eu vou mostrar aqui que eu quero vou mostrar pra vocês mais um detalhe que apresentou aqui né que vai ser agora que na próxima vez que o alvo cair não ele não usou aqui deixa eu ver aqui a luna novamente vamos lá ver se ele vai usar agora nos inimigos beleza assim o Ayakos ele tá com a gameplay bem simples né é a mesma coisa que ele tá atualmente a vantagem agora que ele vai acertar três alvos né isso aí que é interessante aqui ó resistência de status tá então é isso tem que tomar cuidado com o Ayakos que ele pode flopar os atordoamentos então por isso que é muito importante que você você como é que fala coloque acerto de status aí no Ayakos beleza então é isso esse aí é a gameplay do Ayakos tá galera não esquece de deixar o like aí no meu vídeo né daquela moralzinha e também no canal do Kax ele tem esse vídeo aqui ó do que eu mas é mais ele comentando mesmo então vou deixar aí no comentário fixado o canal do Kax se vocês quiserem conhecer lá o trabalho dele também pra quem não conhece e a gente se vê então na live agorinha né pra quem tá vendo esse vídeo de manhã dia domingo e se não a gente se vê no próximo vídeo hoje à noite vai ter os counters do Sukiyo Sukiyo é top é top então lá vou dar mais ou menos 12 exemplos de counters do Sukiyo né pra você não passar raiva contra o Sukiyo então é isso né Sukiyo aí ó o futuro como que será o Sukiyo de Garuda né carinha que usou a armadura aí ó de Garuda também quem sabe aí no futuro mas cara só posso dizer pra vocês que Ayakus tá de lindo beleza eu gostei demais se você não gostou comenta aí porque que você não gostou dele que eu gostaria de saber da galera que não curtiu ele fechou então é isso vou ficando por aqui pra mais vídeo tem um dos carros aí na tela valeu e fui Música